Vem tempestade, vem ventania, raio e trovão Vai em perigo, tem um medo dessa escuridão Pede ajuda, pede ajuda, ajuda faz bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Um dia é um amigo, um dia é um vizinho, um dia o velhinho tava Um dia é você que tá em perigo no meio do tempo Pede ajuda, pede ajuda, ajuda faz bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda